E com vocês, a nossa linda rainha, minha linda sasperry! E a nossa linda, linda sasperry! e a nossa linda sasperry! E a nossa linda, linda sasperry! Gia, bateu e faze! E a nossa linda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?